E aí meu povo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nessa bela quarta-feira de sol ou de chuva ou de... Eu não sei, eu não sei como tá aí o tempo na sua cidade. Como tá o tempo na sua cidade? Tô aqui hoje com essa varinha porque o meu objetivo é fazer uma mágica pra esse vídeo ficar bom pra mim. Porque ele vai ser horrível, ele vai ser péssimo, eu vou chorar. Todo mundo sabe que eu tô de dieta. O que eu vou fazer pra vocês? Vocês pediram, vocês falaram e eu vou provar comidas fitness nesse canal. E eu tô chorando por dentro. Tô olhando pra vocês e eu tô rindo, mas na realidade eu queria estar no chão em posição fetal. Sinceramente, assim ó, eu comprei seis coisas. Entre doce, salgado, bebida. Pra provar numa loja fitness. Tudo tem cara de ruim. Tudo tem cara de ruim. E aí eu vou provar aqui, vou falar pra vocês o que eu gosto mais, o que eu gosto menos. Eu vou classificar de um a seis o que eu mais gostei, o que eu menos gostei. Vamos trazer então aqui a mesinha com as minhas coisas de papá. Nosso Alex do Paraguai aqui. Nosso Alex de Maricá, aliás. Então, temos aqui os nossos produtinos fitness. Que bosta, né galera? Que delícia. Mas eu vou começar com isso daqui, ó. Isso daqui, eu acho que eu posso gostar. Eu posso vir a gostar. Que o que que é? É um biscoito de polvilho fitness. Eu não achei que tivesse necessidade de fazer um biscoito de polvilho fitness. Porque pra mim o biscoito de polvilho já não tem muita coisa assim. Mas tem fitness, então significa que o normal deve ter alguma coisa que não é boa pra nossa saúde, eu acho também. Porque eu não sei a lógica do fitness. Mas vamos lá. Ele é sem gordura trans, sem soja, sem leite e derivados. Sem glúten e sem conservantes. E sem graça também. Vamos ver, né? Qual que é o rolê? Eita, já quase rasguei o saquinho. Nossa, mano. Eu tô muito decepcionada. Comida de peixe. Comida de peixe. Vocês já tiveram o beta na vida de vocês? Sabe aquela comidinha que você compra e fazia assim no aquário? É esse cheiro. É bom, cara. Eu tô surpresa. É bom. É bom. Também não tem gosto de biscoito de polvilho normal. Mas não significa que não seja bom. Alô? Bom, aprovado. 10 de 10. Vamos lá. Provei um salgado, agora eu vou provar um doce. Eu comprei uma balinha fitness. Sem açúcar e é de caramelo. Vai ter um gostinho de adoçante delícia. Aquela é sem açúcar e é de caramelo. O que a gente espera de uma bala assim? Um toffezinho. Balas de caramelo, gente. É isso. Não tem muito gosto de nada, não. Não, veio o adoçante agora. Nossa, tem gostinho de adoçante delicioso, hein? Tá de parabéns aí. Ruim demais a balinha. 2 de 10. Achei uma bosta. É o seguinte, eu fui na loja. Falei assim, moça, eu queria uma bebida também, né? Que fosse fitness. Pra mim, ele ia dar aquele negocinho de proteína, assim. Aqueles... Aí ele falou, ah, tem isso aqui, ó. Que é um refrigerante fitness. E eu sou muito viciada em refrigerante, né? Daí eu falei, ok. Eu vou querer tomar esse negócio. Combucha ou combuchá, sei lá. É um chá fermentado à base de camélia sinensis. Será? Nossa, que cheiro ruim, brother! Vocês estão sentindo isso? Vamos lá, vou botar aqui nesse copinho com gelo, porque tudo que eu tomo na minha vida é gelado. Eu sei que tá errado, todos os fonoaudiólogos e professores de técnica vocal que estiverem assistindo esse vídeo. Eu sei que tá errado. Cara, sabe o que é nada com gás? É isso. Tem gosto de nada com gás. É horrível o refrizinho. Horrível o refrizinho. Bom, já que tá ruim, vamos piorar. Eu vou provar um negócio que eu sei que com certeza eu vou odiar. Eu já odeio outras coisas que tem isso aqui. Alga marinha assada. Vegano. Alto teor de iodo. Sal marinho e zero colesterol. Quando o bagulho é zero colesterol, você já sabe que é muito ruim, porque o bagulho é bom na vida. A recompensa disso é ser... tem muito colesterol. O cheiro. Hum, tem um negócio na... Ah, eu vou ficar com cheiro de mar pra sempre. Eu não quero comer isso, gente. É muito feio. Olha isso aqui. Isso aqui parece... Quem já foi em show ou já viu como é que funciona iluminação de palco, essas paradas... Isso aqui parece aquela folhinha que você põe na frente da luz pra mudar a cor. Isso aqui é gelatina. É aquela folhinha que você coloca na frente da luz, assim, e ela fica verde. E isso aqui... Mano, eu vou vomitar, real. Me dá uma coca. Nossa, é horrível. É horrível, é horrível. Me dá qualquer coisa pra comer. Olha, eu acho que isso aqui devia ser banido do mundo. Mano, alga não serve pra isso. Alga serve pra fazer lá o... Sei lá, dos peixes lá. Alga é importante. Você que prestou atenção na aula de biologia, você sabe por quê. Pelo amor, joga isso fora. Joga isso no lixo. Sai. Enfim, já que foi muito ruim essa experiência, eu vou provar o doce de leite fit que eu comprei, que tá aqui nesta mesinha. Tem o para mim que é gostoso. Mas não sei também, né? Porque depois dessa alga aqui, eu não sei o que esperar desse vídeo. Zero açúcar, lactose e glúten. Sem conservância também. E é sem soja. Leite sem lactose, sem me desnatar. Deve ser gostoso. Parece o doce de leite da minha avó. Cara, é bom. É um doce que ele demora pra aparecer. Se você põe na boca, primeiro vem um belo gosto de nada. Aí depois... Acho que é também porque eu acabei de comer aquela alga ali, que pra mim a minha vida acabou de fazer sentido agora, de novo. Porque antes... Depois vem um docinho gostoso. Eu lembrei bastante do doce de leite da minha avó mesmo. Bem gostoso. Inclusive saudade do doce de leite da minha avó. Top. O que mais que temos aqui nessa mesa que eu ainda não comi? Temos mais duas coisas. Vamos lá, tchau. E aí eu vou pegar esse aqui. Que é um biscoito de tapioca, sabor tradicional. Assado e feito com óleo de coco. Sem leite e derivados. Não contém glúten também, claro. Não tem um cheiro. Não parece com nada. Não deu gosto de nada. Tipo, nada. Nada. No final assim vem um salzinho. Eu tô completamente decepcionada. Eu achei que fosse ser gostoso. Se você for fazer um produto que ele não tem gosto de nada e que vai parecer que a pessoa não comeu nada, não é mais fácil você não produzir o produto, de repente. E agora eu vou pro meu favorito de todos, que eu sou completamente apaixonada por essa barrinha aqui. Essa barrinha, cara... Peraí que meu microfone tá lá na puta que pariu. Quando eu comecei a fazer o projeto fitness, o meu nutricionista levou um monte de coisa lá em casa pra experimentar. Aí eu falei, ah, bacana, né? Vou ter que comer umas comidas fitness que eu não tô muito afim. Mas vamos lá. Aí eu falei... Pô, vou deixar isso aqui, a galera costuma gostar. Só que assim, mano, todo nutricionista conhece uma galera que é muito fitness que costuma gostar. E aí um belo dia eu estava com muita fome. Eu queria um doce. Eu não aguentava mais a minha vida de fitness. Que é muito difícil emagrecer, né, gente? Vocês estão ligados que de vez em quando dá vontade mesmo de meter um hamburgão. Aí eu falei, vou comer essa barrinha pra ver de qual que é essa barrinha. E aí eu comi essa barrinha e eu fiquei apaixonada. Num ponto que se eu não tiver mais fazendo projeto fitness, eu vou ficar comendo a barrinha. Porque ela é muito gostosa. Muito gostosa. Protein crisp. Peanut butter. Que é de pasta de amendoim. 13 gramas de proteína. Vamos lá. É bom demais. É muito bom isso aqui. A pessoa que inventou esse produto acertou. Esse é o caminho, comida fitness. Vamos lá. Agora só falta eliminar a alga completamente. O único problema disso aqui é o seguinte. É seco. É muito seco. Então, vamos lá. Agora está na hora de eu classificar os produtos, né? Do que eu menos gostei, porque o que eu mais gostei... Eu vou começar então com o que eu menos gostei. O capeta em forma de comida. Comida, eu achei engraçado. Ah, veio um bagulho. Ah, não. Ah, não. Você está zoando. Isso aqui é aquele bagulho que você bota dentro de estojo quando você compra, que tem umidade. Por que que tem isso dentro de um papazinho? Isso não é de comer. Para com isso. Vocês são loucos, brother. Vamos lá. Vou botar aqui então a nossa alguinha por último. A minha balinha, que eu sinceramente não entendi o propósito disso aqui existir no mundo, que é ruim. Depois, acho que eu vou ter que colocar o refri, porque não deu certo. Não sei o que vocês estavam tentando fazer, mas não deu certo. Aí já... Ah, não, porra. Como é que eu vou colocar um negócio aqui se tem isso aqui que não tem gosto de nada? Não tem um gosto, não tem uma alegria de viver. Eu vou colocar isso aqui antes da balinha. Aí a balinha, aí o refrigerante. O perfeito sem defeitos aqui, eu acho que eu estou muito surpresa com essa informação, é que o perfeito sem defeitos é o doce de leite. Ele tem gosto de doce de leite normal, é bem gostoso. Então eu vou colocar ele em primeiro, aqui no cantinho. A barrinha de proteína, porque é o meu mozão. Eu amo essa barrinha, eu vou colocar em segundo. E o nosso biscoitinho aqui, ó, de ladinho, pra caber também igual o outro, aqui no meio. Então tá aqui a minha ordem das comidas que eu mais gostei, pra que eu menos gostei, que eu odeio, que eu espero que nunca mais seja produzido na história da humanidade, que pra mim podia pegar fogo todos esses produtos aqui juntos. Mas então é isso, tá aqui, ó. Agora, nessa minha nova vida fitness, eu preciso comer tudo isso aqui. Então eu vou dar um jeito de gostar. Menos da alga, a alga eu continuo querendo que se dane. Coloquem aqui nos comentários qual que vocês acham que vocês iam gostar, qual que vocês acham que vocês não iam gostar. Fala pra mim o que vocês querem ver experimentando aqui no canal, que eu sei que vocês estão pedindo essas paradas. Então fala aqui nos comentários, comenta, se inscreve no canal, deixa seu like. Pelo amor de Deus, você precisa deixar o seu like. Olha o que eu tive que comer pra você deixar o seu like. Eu acho que o mínimo que você tem que fazer é deixar o seu like neste vídeo. Então desce aqui, deixa seu joinha. Até quarta-feira que vem. Eu vou lá lavar a boca, que eu não aguento mais o gosto dessa alga na minha boca. Falou. Eu já nem sei mais respirar. Eu preciso de você pra existir.